Você já sabe e me conhece muito bem Eu sou capaz de ir muito mais além do que você imagina Eu não desisto, assim não faço mesmo As coisas que eu quero fazer Me adoram a vida Amigos, não tem seu preço, serão E eu só quero dessa vida ser feliz Eu não falo nem por você, nem por ninguém E eu me disfarço dos meus planos Eu não sei quem tem mais que os meus planos Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu não sei quem tem mais que os meus planos Eu não sei quem tem mais que os meus planos Eu não sei quem tem mais que os meus planos Eu só quero essa vida ser feliz Eu não sei quem tem mais que os meus planos Eu não sei quem tem mais que os meus planos Vem por você, vem por mim Eu me faço os meus planos É saber em rádios, é o fim de todos os anos Vem por você, vem por mim